Beleza pessoal, chegamos aqui hoje para apresentar mais um aparelho chinês para vocês, um aparelho que eu particularmente estou muito animado para que ele chegue aqui no canal e de cara eu já vou falar para vocês que ele está confirmado aí também para vir para o canal aqui, então esse aparelho vai estar aqui para a gente fazer unboxing, fazer review e tal, e eu particularmente achei um aparelho muito interessante, fiquei animado e comprei logo, já garanti ele logo aqui para o canal, então é o seguinte, para começar vou falar sobre o design do aparelho, que foi um dos pontos que eu mais gostei, ele tem um design muito próprio, sabe, não está imitando ali nenhuma fabricante mais ou menos, eu achei o design dele muito interessante, no meio de todos esses aparelhos aí cópias, o Ronton S9 Plus está vindo aí com um design próprio e uma mistura de clássico com moderno, que para mim, na minha opinião, ficou muito interessante. Bom galera, vocês podem perceber que ele não vem exatamente sem bordas na parte de cima, eles decidiram deixar uma bordinha bem pouquinha, que era o suficiente para colocar o alto-falante, o LED de notificações e os sensores ali, passaram a câmera para baixo, né, e essa câmera não ficou do lado direito, igual a gente viu aí no Maze Alpha, no Dugimix, ela fica do lado esquerdo, eu não sei exatamente por que, provavelmente eles acharam que do lado esquerdo fica mais interessante de se usar, fica mais fácil, eu não sei, eu acho que eu só vou poder ter uma noção melhor a respeito disso no dia que o aparelho chegar para mim para fazer o teste. Ele conta aí com um display de 6 polegadas, 18 por 9, e que consegue, né, colocar esse display aí mais ou menos no corpo do que seria de um aparelho de 5,5 polegadas. Então, esses designs aí com menos bordas, está ficando bem interessante, os aparelhos estão ficando menores e melhores de se pegar, né, porque, e que também com essa proporção 18 por 9 a gente consegue ter aparelhos menos largos, então fica mais fácil de pegar também, mais ergonômico. Bom, pessoal, o material usado na parte de trás, né, é um tipo de plástico, né, desenvolvido aí, segundo eles, né, em parceria com a Mitsubishi Electronics, que é usada de nanomateriais, né, para poder transformar esse plástico em um material mais resistente, ele é a prova de quebra, digamos assim, né, em questão de dobrar e tal, e também ele é mais resistente a riscos. E, só que o que não fica bem claro para mim, se é alguma coisa, o que é parecido com o que a gente já viu no LG G Flex, que pequenos riscos somem, sabe, que ele se recupera. Então, isso não ficou bem claro para mim, mas aparentemente é isso, e ele é plástico no fundo, porém, né, muito brilhante e de resistência bem maior do que a média dos plásticos que a gente está acostumado. O display tem resolução de 1440x720 pixels, né, resolução HD Plus aí na IPS, é uma tela IPS, provavelmente é uma tela da Sharp também, não fica muito claro. Bom, a bateria aí é uma bateria de 4050 mAh, o que pode render aí tranquilo, dependendo do uso da pessoa, obviamente, né, você pode render até dois dias de uso aí com uma bateria de 4000 mAh tranquilo, era o que eu conseguia mais ou menos aí com o Maze Alpha, quando eu tinha, com 4000 mAh também, só que o Maze Alpha tinha uma tela Full HD e um processador Helio P25. Nesse caso aqui a gente tem um processador 6750T com a tela HD Plus, mas que mesmo assim, na minha opinião, ainda é um conjunto que vai gastar um pouquinho mais do que o conjunto do Maze Alpha. Então, o que eu espero aí é um dia e meio de uso tranquilo com essa bateria aí, que é o que eu acho que vai durar aí. Ele vem aí com adaptador também, pessoal, pra você conseguir usar ele como carregador pra outro aparelho ou pra uma caixinha de som, alguma coisa do tipo assim, ele vem com entrar um adaptadorzinho aí pra você conseguir usar ele pra carregar outras coisas. E também pra você usar como OTG, pra ligar pendrive, mouse e qualquer coisa desse tipo. Na parte traseira ele tem duas câmeras, uma de 16 megapixels e uma de 5 megapixels, com abertura de 2.0 aí na câmera principal, que é uma abertura relativamente boa pra você tirar fotos aí quando a iluminação já tá descendo um pouco, pra melhorar aí pra foto não ficar tão escura. Então é uma lente bastante aberta, né? Não tanto quanto a dos tops de linha, mas é uma lente com abertura satisfatória já. Lembrando que as câmeras possuem autofoco, então pra você quando estiver gravando seus vídeos aí, focar automático, né? Tem como fazer efeito buquê por causa da segunda câmera, né? Pra dar aquele efeito de profundidade. E eu posso dizer que a cada dia que estão lançando aparelhos chineses novos, eles estão aprimorando essa função. Então tá cada vez ficando mais legal. Eu lembro que no começo era péssimo, tinha até câmeras fakes e tudo, mas hoje em dia eles estão mudando isso aí. Eu acho que perceberam que o pessoal tava reclamando muito. Então tá vindo uma coisinha melhorzinha, até que tem HDR também nessa câmera, galera. Bom, na parte da câmera frontal, a gente tem uma câmera de 13 megapixels, com abertura f2.2, é uma lente um pouquinho mais fechada, né? Do que a câmera traseira, mas que também é uma câmera bem satisfatória aí. Eu acredito que também vai tirar fotos bem legais aí, pelo menos durante o dia, que a gente sabe que telefones de baixo custo chinês tendem a não tirar as melhores fotos do mundo durante a noite. E isso é também normal pelo corte um pouco ali de custos, porque os aparelhos têm um preço excepcional e não tem como colocar uma câmera de top de linha nos aparelhos com esses preços. Além de tudo, ele tem aí também um leitor de digital na parte da frente, pessoal, na parte de baixo. Então pra quem não gosta do leitor de digital na parte traseira aí, é uma coisa legal. Bom, então o aparelho conta aí com um MediaTek 6750T, é um octa-core com clock máximo a 1.5 GHz. Ele já tá, é um processador que já passou bastante aqui pelo canal, tem aqui no MediaTek 6750T que eu tô fazendo um review dele agora, já fiz o review do Bluboo S8. É um processador muito satisfatório, tem um desempenho ótimo na multitarefa no dia a dia. A gente tem aí também 4 GB de RAM, 64 GB de ROM, tem carregamento rápido. Então, em questão de um aparelho aí bem completo em relação ao hardware, a gente consegue usar aí o 4G no Brasil pela banda B7, né? de 2600 MHz, assim como o 3G e o 2G também pode usar completamente normal. Ele vem aí disponível em três cores, né? O prata, o azul e o preto. Tem dimensões aí de 15,88 cm de altura, 8,2 mm de espessura e 7,45 cm de largura. Então, é um aparelho com dimensões interessantes aí, que você consegue segurar na mão melhor, porque ele não é muito largo, 74 cm com um celular de 6 polegadas, definitivamente não é um aparelho largo. Então, fica mais fácil, né? De você abraçar o aparelho com a mão, digamos assim. Conta com GPS e GLONASS, também conta com sensor gravitacional, luminosidade, proximidade, sensor de magnetismo e tudo. E no fim, na conclusão que eu posso chegar a respeito desse aparelho, é que se eu for comparar ele com o Ronton S8, eu prefiro comprar ele do que o Ronton S8. Por quê? Porque ele tem bem mais bateria e com certeza ele vai durar aí algumas horas a mais do que o Ronton S8, o que pra mim é um grande diferencial e eu gostei mais do design próprio também do S9 Plus do que do Ronton S8. Então, eu iria de Ronton S9 Plus no lugar do Ronton S8, principalmente porque eles estão com preço praticamente iguais, o Ronton S9 Plus tá até um pouquinho mais barato, o link vai estar aí na descrição embaixo, se você quiser comprar, entra aí e compra lá na Gearbest, que o preço tá maravilhoso, galera. Então é isso aí, esse foi o Ronton S9 Plus, valeu e até o próximo vídeo. E aí, E aí